Aos seus lugares Eu sei que estás aqui Bem perto, bem juntinho de mim Bem perto, bem juntinho de mim Ó meu Senhor Jesus Ó meu Senhor Jesus Meu primeiro amor Paz Senhor irmãos, estamos gravando esse vídeo agora No Youtube todos os dias estamos gravando Pela misericórdia do nosso Deus E do nosso Salvador Jesus Cristo Pois bem irmãos Por que nós estamos gravando os vídeos? Vamos começar agora uma série De esclarecimento sobre a nossa fé Na fé no nosso Deus Na fé dos homens e mulheres de Deus Desde Adão, os profetas Moisés, Davi Os profetas maiores, menores Novos do testamento João Batista Pós-Paulo, os doze discípulos Tudo, até o Apocalipse As dúvidas dos irmãos que tem Questionado e não tem muitas vezes Respostas, acessos Então, além de eu convidar os irmãos De tirarem as suas dúvidas e conclusões Na escola bíblica Todos os domingos tem Em todos os bairros Uma igreja mais próxima de você Além de tudo Nós estamos gravando os vídeos aqui Porque existe diversas heresias Diversas religiões Uma querendo trazer confusões Na vida do irmão E da irmã que nos assiste Os nossos vídeos Além dos nossos vídeos Que nós gravamos no Youtube Nós também fazemos live no Facebook E nós queremos trazer um meio De chegar até você A mensagem de Jesus Cristo A palavra de Deus Tudo bem? Eu sei que existe realmente Muitas dúvidas Muitas questões Muitas informações até Nas mídias Nas redes sociais Mas eu quero conversar com os irmãos O seguinte Amados irmãos queridos Nós temos uma informação Também Nas partes das mídias Que deseja que eu e você Viva na carne Ou seja Viva Segundo Irmão Fazendo a nossa própria vontade Vinha durante os séculos Humanismo Iluminismo Agora as mídias E nós temos muitas informações Seja ela Através das mídias Seja ela Através E essas mídias que eu falo É TV É rádio É redes sociais Jornais Livros Na era de 1500 Era só O material imprenso Era os livros Os jornais E etc Mas hoje Nós temos Várias informações Através das mídias E hoje a mídia Está mais próximo Das pessoas E não só isso Com isso vem as pagagens Sendo ensinado Nas mídias O adultério A prostituição O roubo E se traz muita informação De morte De desgraça Destruição De guerras E de tristezas A mil Que tem por aí Mas a palavra de Deus Diz que não é para nós Viver segundo a nossa vontade Não é segundo Segundo a vontade do homem Porque existe Três tipos de vontade Eu vou tentar aqui Esclarecer Para os amados irmãos Três tipos de vontade Está certo? Três tipos de vontade Que tem Neste mundo Que nós vivemos Neste Que vivemos Três vontades Vontade de Deus A vontade do homem E a vontade do diabo Qual que nós estamos aí Fazendo essa vontade Vontade de Deus A vontade da carne Ou a vontade Em Gálatas 5.16 O apóstolo Paulo Esclarece E ele diz assim Digo porém Digo-vos porém Andai em espírito Viver Essa espiritualidade A espiritualidade real Bíblica Não é Que nós falamos Que nós conversamos Com os irmãos Vamos viver Essa espiritualidade Bíblica Certo? Essa espiritualidade Que não faz A própria vontade As concluciências Que rejeita Os desejos carnais Meu Deus Estou gravando Esse vídeo Cachorro passando Gato De moto Um monte de coisa Mas nós vamos gravar Nós temos paciência Desculpa irmão Nós estamos gravando E isso acontece E a palavra de Deus Diz para nós Andar Andar Em espírito E para nós Alimentar Essa espiritualidade Através da oração Da palavra de Deus Da comunhão com Deus De buscar a mensagem De Deus Então O apóstolo Paulo Diz Olha Faça isso A questão nossa É fazer isso Fazer as obras Do espírito Deixar as obras A carne Andar em espírito É fazer as obras Do espírito É andar em comunhão Com Deus Eu não sei se deu Para ficar Claro Se alguns irmãos Tiverem dúvida Coloquem nos comentários No Youtube Porque Nós esclarecemos mais Está certo? E nós vamos trazer Mais assuntos E a palavra de Deus Diz Andar em espírito Certo? Se você anda em espírito Então você não tem mais Desejos Da vontade da carne Agora tem desejo De adorar a Deus Está certo que se Nós vamos prolongar E vamos trazer mais Irmãos O assunto Que os nossos vídeos Todos os dias tem Ele é um pouco curto Né? E é uns vídeos De reflexões Mas nas lives Nós tratamos mais Com as pessoas Tá bom? Então amanhã Nós voltamos Sobre esse assunto E eu vou Eu vou falar Que o crente Não deve fazer mais Se ele anda no espírito Não porque eu digo Mas porque a palavra De Deus diz O que é que a palavra De Deus pede? Se o crente anda No espírito Nós vamos Trazer esse assunto O assunto de hoje É o seguinte O resumo é Quem anda na vontade De Deus Não faz a vontade Do mundo Do pecado Do diabo Seja lá quem for Ele faz somente A vontade de Deus Assim como Jesus Só fazia a vontade De Deus Ele é um É um Como é que se diz É um representante De Cristo Agora Ele vai fazer Como Cristo Fez a vontade De Deus Ele vai seguir Esse modelo Cristo é o modelo E esse crente Essa pessoa Que lê a palavra De Deus Lê a Bíblia E anda com Deus Não só lê Mas anda de verdade Ele vai fazer O seguinte Ele vai fazer A vontade Do espírito Tá bom? Se não ficou Mais ou menos Explicado Amanhã Eu vou retornar As mãos Tira a dúvida Aí Coloca nos comentários Se possível Curte Comenta Compartilha Me ajuda A alcançar Mais pessoas E essa é a proposta De nós Alcançarmos Mais pessoas Que também Tem dúvidas Sobre a Bíblia Que tem Amados irmãos É E quer saber Mais de Deus Não é? E nós Nós estamos fazendo Esses estudos bíblicos Todos os dias Essas reflexões No Youtube No Facebook Em casa No trabalho Na igreja Onde Deus manda Não só eu Além do nosso Trabalho No Youtube Vai ter Outros irmãos Explicando A Bíblia Sagrada Que eles mandam Para a gente Seus vídeos Seus áudios E nós vamos Estudar a Palavra de Deus Além de tudo E nos Os irmãos vão ver Que nós teremos Muitas coisas boas Nos nossos vídeos Nos nossos vídeos No Youtube Bom Para não ficar gigante demais Que já passou Dos sete minutos A quase chegando Oito Eu quero agradecer A todos Que Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Amanhã retorna Vamos terminar o vídeo Deus abençoe a todos E dizer o quanto me ajuda Duda 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 Duda